Sub-17, participe conosco, faça a jornada com a gente, a bola rola e se ela rola você vem com a gente, vem com os canais ESPN, é semifinal, é cheiro de decisão no ar e você sabe, a Copa do Brasil Sub-17, a ESPN tem. Também 3x3 e depois 0x0, dois empates, foram duas pedreiras. O Flamengo, na etapa passada, pegou a equipe do Corinthians, vamos acompanhar essa chegada, Hugo toca pra trás e a Covelli vai fazer! E a Covelli é o sexto dele na Copa do Brasil, Sub-17, o primeiro do Flamengo! Olha, toque de calcanhar na jogada, ó, ó, ajeitou de calcanhar o Lucas, colocou nos pés do artilheiro, na cara do goleiro John, ele não perdoou. Abre o placar o Flamengo em volta redonda, é o décimo sétimo gol do ataque mais positivo da competição, 1 para o Flamengo, 0 para o Vitória, Zé. É impressionante a capacidade desses jogadores, né, já viu? Resultado dá a condição de qualquer empate classificar o Flamengo na próxima semana no Barradão. Olha a disparada que deu, Kaique, chutou direto, tem defesa, olha o rebote! Ian! Gol! E se tem a Covelli de um lado, tem eu do outro! A briga pela artilharia do Sub-17 continua o Ian, deixa o dele! Reporte do goleiro Gabriel, tava bem posicionado, 10 do Vitória, chega o quinto gol dele na competição, empata o jogo no Rio de Janeiro! 1 para o Vitória, 1 para o Flamengo, Zé! E o time do Vitória adiantou sua marcação, como eu falei, adianta a marcação, pressiona e usa muito essa velocidade desses jogadores. O Kaique, né, pelos lados, o Heron que joga centralizado e esse Ian também. Ele começou pelo lado direito o jogo, agora tá jogando pelo lado esquerdo. Giovani, conseguiu o passe, partiu para receber de volta o Giovani, encarou ali a marcação, o Heron tá em boa posição, passe do Ian. Giovani fez o corte, saiu, bateu direto! Gol! Gol! Da virada do Vitória! É a velocidade, somada com a habilidade, o toque do Ian, deu assistência para o Giovani. Ele só cortou o marcador, ó, deixou o Jean-Lucas e bateu no canto esquerdo do goleiro Gabriel. O Vitória consegue um resultado maiúsculo, virada, Vitória, fora de casa. Isso na Copa do Brasil vale demais. Três gols na competição, o Giovani põe a equipe baiana na frente, Zé Elias. É impressionante a velocidade, né, da equipe do Vitória. Expectativa para a decisão dos estaduais no final de semana. Cobrança no primeiro pau, desvio! Gol! Gol! É do Rangerson, é gol de zagueiro, é gol do Vitória! Cobrança no primeiro pau, não acompanhou o Rafael. E o Rangerson, que é alto, se projeta bem. Tava bem demais lá na defesa, soberano, sem perder uma. Falou, bom, tá tudo resolvido aqui atrás, deixa eu tentar uma no ataque. E ele conseguiu, fez o primeiro gol dele na Copa do Brasil Sub-17. E o Vitória abre uma vantagem espetacular para cima do Flamengo. E agora, tem junto com o Flamengo, o melhor ataque da competição, chega ao 17º. Bem cobrança de falta, tem que diminuir o prejuízo do Flamengo. O Patrick passou por todo mundo, lá do outro lado. Olha o Giovani tentando se virar, hein? E se atrapalhou. O Hugo conseguiu, faz o cruzamento, tem liberdade, o toque de primeira! De novo Iacovelli! Gol! Do artilheiro da Copa do Brasil Sub-17, de novo ele! De novo Iacovelli, escorou no segundo pau. O cruzamento que veio do Hugo, quando o Giovani se atrapalhou. O Hugo cruzou. Fez o corta-luz ali o Lucas. E escorou o Iacovelli para fazer o sétimo dele na Copa do Brasil Sub-17. O Flamengo desconta, o prejuízo é menor. O sonho de virar lá no Barradão ainda é possível, quem sabe até de empatar em casa. E lá é difícil demais. Marcelinho. Vem por baixo, o Rangerson. Brigou o Iacovelli, saiu o Eugênio, completa o serviço de Irazaga. O Rangerson estava perfeito no jogo, né? Nesses últimos momentos. Resolveu gastar o crédito que tem, né? Mas tudo isso aconteceu por conta do primeiro erro, né, William? É. Você pega um pouco a insegurança e aí acaba acontecendo o que nós vimos aí. E termina o jogo em volta redonda. Vitória vence 3x2. Leva uma vantagem enorme para o Barradão na próxima semana semifinal da Copa do Brasil Sub-17.